E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Secknell, professor de História e Geografia. E hoje nós temos mais uma vez o Geografia em um Minuto. E aqui nós temos uma curiosidade bem interessante. Você sabia que é possível disputar uma partida oficial de futebol em dois hemisférios? Sim, esse caso muito, mas muito peculiar e raro acontece exatamente no Brasil. Quando nós falamos no estádio Milton de Souza, Correia, ele está localizado no município de Macapá, que é a capital do estado do Amapá aqui no Brasil. No final das contas, nesse estádio, metade dele está no hemisfério norte e a outra metade está no hemisfério sul. É um caso bastante curioso e nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nenhum caso similar. É muito provável, é claro, que a construção do estádio levou em consideração essa possibilidade de ter ali um goleiro no hemisfério norte e outro goleiro no hemisfério sul durante uma partida e depois os dois ainda trocarem tudo isso. Bom, gente, essa foi mais uma curiosidade rapidinha, mas algo muito interessante para a geografia. Continue no canal e assista aqui na playlist Outros Geografia em um Minuto. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.